Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua presença. E audiência mais um Boas Novas no A. Hoje é um programa sensacional, um amigo de bons tempos. Eu tenho uma história muito interessante com o nosso convidado de hoje, daqui a pouco eu vou revelar quem é. Mas eu viajei junto com ele, a gente estava indo, acho que para Manaus, quando deu aquela panha aérea. Ficou umas 39 dias no aeroporto lá, sem conseguir sair, depois teve que voltar. A gente vai bater um papo, conhecer um pouco sobre o que ele está fazendo hoje, claro, todo o seu histórico de vida e umas histórias interessantes que ele passou também na sua vida. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o professor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que você está, meu amigão? Tudo bem, graças a Deus. E animado aqui para incentivar o nosso telespectador, tornar-se um semeador da Boas Novas. E tem vários números, né? Está aí na tela, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo celular, pode ser por telefone, pode ser pela internet. E me fala o seguinte, como é que é muita movimentação, Ronaldo, aí da Central de Semeadores? Isso mesmo, André. Temos o José Madeira, que está participando com a gente ali no Facebook, no Facebook do Boas Novas no ar, né? Falando ali de como é importante a programação da Boas Novas para ele, mandou uma mensagem muito bonita aqui, reconhecendo que Deus tem abençoado a vida dele, isso é muito bom. E muito bom também saber que o José Madeira aí, de repente, pode se tornar um semeador da Boas Novas e ajudar a gente a abençoar outras pessoas também, não é verdade? E ainda, André, o Fernando, de Minas Gerais, de Pirapetinga, participando com a gente pelo Zap do Semear também e conhecendo esse projeto e eu tenho certeza que vai poder estar semeando. Lembrando, André, que além de todo esse desafio da digitalização, que a gente tem falado durante todo o ano, chega a final do ano também, a Boas Novas tem várias responsabilidades, vários compromissos também. Então, seria muito bom o pessoal aí poder colocar sua fé em prática mais uma vez e semear, não é verdade? De repente, enviar uma oferta extra para a Boas Novas, sabendo que a Boas Novas continua levando esse milagre de Deus em muitas vidas e que vale a pena investir aqui nessa obra, né? Então, fica esse desafio, nosso telespectador, André, para que eles venham semear cada vez mais e Deus vai abençoando suas vidas com certeza. Isso aqui não é jargão de pastor, não, André, de pastor evangélico, não. É verdade mesmo de quem vive nessa missão aqui, de quem conhece e das vidas que cada dia a gente recebe ligação, telefonema, um Zap, uma mensagem lá no Facebook dizendo que está sendo abençoado, edificado pela programação. É isso mesmo, André, e a gente deixa isso muito claro. A Boas Novas, ela é sustentada por doações e contribuições, ponto. Então, é você, por isso que a gente abre muito mesmo, fim de ano sempre mais pesado para todo mundo mesmo, décimo terceiro, férias por aí vai, fora toda a digitalização, o Brasil está passando por esse processo, então temos que, na verdade, os equipamentos antigos de transmissão todos são jogados fora, ficam obsoletos, né? O analógico não funciona mais, tem que comprar tudo novo. Então, a gente está recomprando todos os equipamentos de transmissão, isso é um investimento muito grande, além da manutenção da programação do dia a dia e investimentos em produções. A gente tem mostrado muita coisa nova aqui, né, Ronaldo? Ultimamente, principalmente para as crianças. A gente mostrou Cross, mostrou Missão Arpa, que são projetos infantis, assim, de alta qualidade. Eu quero mostrar mais um também, pastor Ronaldo, que a gente produziu. A gente entende que a Boas Novas, o chamado da Boas Novas não é só televisão. Pelo contrário, o objetivo da Boas Novas é levar a palavra de Deus através da tecnologia. Se um dia mudar a tecnologia e não houver mais televisão, a Boas Novas vai continuar lá, usando a tecnologia que lá vai existir. Como hoje televisão é um meio que, assim, talvez que alcance a massa de maneira mais rápida e fácil, nós usamos televisão. Mas já estamos também migrando para outras tecnologias como essa que eu quero mostrar para você. Hoje a criançada pega um iPad, pega um telefone e mexe em tudo, não é verdade? Por isso que a Boas Novas criou como se fosse uma televisão para crianças. É um aplicativo para ensinar histórias da Bíblia, jogos da Bíblia, sons, música, e principalmente vídeos que vão ensinar a Bíblia, vão ensinar a harpa, vão ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Esse é o novo aplicativo da Rede Boas Novas para crianças, o Gospel Kids. Dê só uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Você pode acessar o site Android. Para quem tem Android, pode baixar agora. O Gospel Kids tem vídeo. Você falou, tem cinco mundos. Tem o mundo da educação de escola, que vai ensinar cores, barulhos, sons de animais, arca de Noé, igreja, cinema, onde tem vários vídeos cristãos para crianças. Num tempo que a nossa criançada, né, nossos filhos estão sendo tão atacados, é muito bom ter esse tipo de conteúdo. Eu vou para um rápido intervalo. Enquanto isso, você já vai baixando o seu aplicativo. É gratuito, tá bom? Aí para o seu filho, na volta, eu vou apresentar para vocês um grande amigo. Volto já, já. Olha, é uma alegria muito grande receber. Eu tenho umas histórias interessantes que a gente vai contar aqui. Sabe quem está comigo aqui para bater um papo? Adriano, eu gosto pelo funk. Adriano, é um pouco, cara. Obrigado pela tua presença, amigão. Eu que agradeço pelo convite. Tu lembra dessa história, cara? Que a gente ia... Foi no dia da panha, assim, tu lembra daquilo, cara? Foi, foi, foi. Do 2007. Foi um terror. Tu ia até para um evento também, que a gente ia tudo... Acabou que nem deu para ir e... E eu desesperado, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas Deus mandou um anjo que... A gente ficou lá batendo papo. Aí ficou uma pior que nem deu certo. Depois a gente voltou para o Rio também. Voltou para o Rio. Vamos para o Rio. Foi uma doideira aqui. Chega mais quase 10 horas da noite. Já acontece... Acontece muito... Assim, tu vive muito no avião, para cima e para baixo. Dá muito problema de vez em quando? O cara atrasa, perde o voo. Atraso. Como é que isso é chato? Deve ser chatíssimo, né? Falar para a igreja, num evento, falar... Olha, não vai dar para chegar porque cancelou o voo e tal. E a gente perdendo conexão também. E tendo que estar num evento à noite. O desespero que batia na gente. E tinha que se virar. Tinha que se virar. Tirava do bolso, pagava outra passagem e ia embora. Mas já passaram alguns pânicos em avião, dentro de avião. Ou o avião ficar taxiando lá 41 horas. A gente está com problema, a gente está resolvendo. A metade desceu. E os caras vão descer. Ou não. Se tiver que morrer, vou engasgar. Vou morrer mesmo. Vou ficar aqui dentro mesmo. Agradecer a Deus. Vamos embora. Estou aqui hoje. Mas já aconteceu também assim. Cara, chegou em cima do evento. Foi do aeroporto, direto para o evento. Já aconteceu. Na verdade, eu fiz uma loucura. Fazer três eventos em um dia. Só que o primeiro em Salvador. E os outros dois aqui no Rio de Janeiro. É receita para desastre, às vezes. Ou então para correria. Literalmente. Eu quase enfartei que eu acabei de abrir o show. Era o show da Fernanda Brunho, a outra amiga nossa lá. E eu desespero de pegar o voo. Porque se eu perco o voo, eu ia perder dois eventos grandes aqui do Rio de Janeiro. Um deles foi no Terra Encantada. E eu falei, se eu perder, acabou. Vou tomar um processo. Meu irmão, eu consegui chegar. Consegui chegar graças a Deus. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Leandro, você está há quanto tempo já, cara? São 15 anos de Adriano Gostel Funk. Então, assim, nesse lance de funk carioca, tu é o precursor disso. É, na verdade, até a galera me chama de dinossauro do funk evangélico. Existem outras pessoas que lançaram o funk, mas o funk plágio, não o funk inédito. Então, o Adriano foi o primeiro a colocar a cara com o funk... Funk plágio o quê? Pega letra, pega músicas conhecidas e troca letra cristã. Entendi. Então, é... E foi muito crítico... Tu lembra de algum, não? Lembro. De algum plágio? Como é que é? Pastor, te amo, meu pastor, pastor. É verdade. Só as varoas, ruas, ruas, missionárias. Isso dá um problema do caramba. Caramba, é um gigante, não é? Como é que eu vou cantar isso dentro da igreja? Não dá. Porque a gente faz a correlação já. Só as varoas, né? Porque só as cachorras... Já era, meu irmão. Quebrou já. Vou cortar você na mão. Aí fica complicado. A gente tá bastante tempo na igreja e sabe que Deus nos dá mil e umas letras. Deus dá composições pra você inédita. Deus tem algo inédito pra gente. Foi assim que surgiu o Chuta Aquelaço e a gente tá aí praticamente... Tu começou fazendo plágio? Assim, tu brincava com plágio? Eu brincava com plágio, com certeza. Só que na hora de cantar, a gente pensava duas vezes. Era mais uma brincadeira mesmo, dia a dia e tal. Sim, entre a galera. Mas na igreja... O Chuta Aquelaço veio numa brincadeira. Como é que foi o Chuta Aquelaço? O Chuta Aquelaço, a gente tava na igreja, numa festa típica de roça. E daqui a pouco a menina pegou um papelzinho, dá pra aquele rapaz leu o Pombo Correio? E a menina com um decote. E os caras começaram a zoar. Chuta, chuta. E na verdade, a primeira versão era chuta que é uma cumba. Mas tinha uma música. Hoje em dia... Se eu falar isso... Tá tudo cheio de... É politicamente correta, hoje não ia rolar mesmo, não. Eu falei, se eu faço um negócio desse, já ia me criticar. Então, eu fui pra Bíblia. E a música... A primeira versão que a gente fez de brincadeira era... A pessoa já tinha ficado com a menina e depois viu que era uma cumba e chutou. Entendi. Então, a gente... Vamos lá. A gente tem que pensar antes de fazer. Então, conte de 1 até 3 antes de partir pra baixo. Se não é a benção de Deus, sai correndo, que é laço. E pegamos o Chuta Aquelaço e lançamos pra todo o Brasil. O Chuta Aquelaço que deu uma... Foi a primeira que explodiu. O Chuta Aquelaço que explodiu. Porque tem muito isso, né? Claro que na época nem tinha esse negócio de internet, né? Fala a verdade. Não, não tinha. Assim, rede social, YouTube, que o cara bombava. Porque hoje, assim... O pessoal fala, é uma música, às vezes, pra ganhar umas proporções e tudo. Foi como? Tu lembra? Foi rádio, foi igreja. Porque rolou uma viralização sem internet na época. Não tinha rede social pra... Mas eu lembro que a galera cantava e tu não ouvia nas rádios. Porque eu acho que tinha ainda muito preconceito na tua música, ainda mais a igreja. Foi muito boca a boca, assim, que fez pegar o negócio, cara. Boca a boca. E graças a Deus, que na época, o pastor Ronaldo, pai da Aline Bar, foi o louco que apostou. E eu fui bem direto. Pastor, Deus mandou trazer esse cede pro senhor. E até então, não estava contratando... Aline estava saindo da Berré, com a outra gravadora. E ele falou, ó, não estamos contratando nenhum. Eu falei, pastor, Deus mandou te dar. Se o senhor pegar, vai ser benção. Se o senhor não pegar, vai continuar sendo benção. Só que eu dei o CD e daqui a pouco, a Aline foi cantar lá em López e encontrei com ele. Esse aqui que é o rapaz do Chuta Que Laço. Eu falei, peraí, pra ele falar isso, ele ouviu. E tá na cabecinha dele. E no dia 6 de janeiro de 2015, 2005, ele liga. Adriano, vamos gravar o seu CD. Uau, que bacana, cara. E dali em diante, Deus começou a abrir a porta. As pessoas falavam que Chuta Que Laço não ia dar em nada, o CD não ia dar em nada. Porque funk não era música. E teve um produtor grande de música, que já produziu o Evangelico Secular, que pegou o meu CD. Como é que essa porcaria fez sucesso? E, literalmente, amigo, eu falo pra você, Deus quis. Não é pelo Adriano. Não é pela Aline Barra, nem pelo Pastor Ronaldo. Deus quis. E já são 15 anos que a Adriano tá aí, cantando, pregando e rodando o Brasil. Foi tão marcante, eu acho, o Chuta Que Laço. E quem olha pra ti, às vezes é marca mesmo, como muitos cantores têm. Tu olha, vem uma música. Que onde tu vai até hoje, talvez uma das mais pedidas era, né? Chuta Que Laço. As pessoas esquecem teu nome. Ô, Chuta Que Laço, chega aí. Já tá te chamando de Chuta Que Laço. Já aconteceu. Chuta Que Laço, chega aí. Ainda bem que não é Chuta Que Macumo. Você nem fala, aí, Chuta Que Macumo, chega aí. Aí tu é, porque é isso, irmão? Cara, quanto tempo, né, gato? É verdade. E eu lembro na época, e acho que hoje também tem um pouco isso na performance, os dançarinos e tudo mais. Me fala como foi pra penetrar, cara, essa barreira de pra galera olhar assim, não sei não, entrar nas igrejas e começar isso e aguentar a pancada mesmo. Porque se fosse nos dias de hoje com rede social, assim, hoje todo mundo fala o que quer, o que não quer, mas naquela época era na tua cara. Como não tinha como falar indiretamente, falava na cara. Tu recebeu muita porta na cara. Nossa, nem fala, meu irmão. Palavra dura. O primeiro dia que a Adriana cantou foi 20 de janeiro de 2003, uma segunda-feira. E quando eu acabei de cantar na minha igreja, o pastor já sabia, já tinha me abençoado, sabia o que era funk, ouviu quando eu gravei as primeiras duas músicas. E quando eu cantei na igreja, o líder de louvor me chamou no canto, a igreja está escandalizada com você. E eu falei, Deus, eu não esperei tanto tempo, de 94. Um balde de agrofia, cara. Do dia 29 de agosto de 94, foi quando Deus me deu o chamado pra cantar pela primeira vez em 2003 pra ouvir essa palavra. Deus, eu vou parar. Eu fui pra casa chorando. E Deus falou, não. Não. E Deus começou a abrir portas, começou a levantar pessoas que, aonde me via, Deus vai te usar. Através da música. É, isso aí. E Deus começou a abrir portas. Olha, recebemos muitos não. Mas, graças a Deus, eu aprendi muito com aquilo ali. Críticas mesmo. Vieram a balde. Na época, eu não sabia o que era MSN, não sabia o que era Orkut. Aí vieram um amigo meu, cara, tem comunidade tua no Orkut. O que é isso, cara? E um dia eu parei pra ver o que era Orkut, o que era comunidade, e tinha várias comunidades. Uma vitória, chuta que é laço. E tinha algumas lá que falavam mal da gente, que batiam mesmo. E teve um dia que eu chorei, porque eu vi uma comunidade que foi feita lá em Brasília, pelo rapaz chamado Rafael, e colocou essa comunidade que foi feita para destruir o Adriano O negócio é o funk. Os haters, né? Que chamam os haters, né? E meu amigo, eu chorei um dia todo. Mas, no outro dia, eu entrei em jejum de 24 horas, pela vida daquele cara. E eu consegui o contato dele e liguei pra ele. Falei, cara, por que você fez isso? Não porque o que você faz não é de Deus, que não sei o quê. Cara, olha só, eu tô na igreja há tanto tempo. Nunca entrei em baile funk. Tenho um pastor, tô debaixo da bênção do meu pastor. E, resumindo a história, eu consegui mostrar pra aquele rapaz que o meu trabalho não era do Adriano, era de Deus. Isso aí, né? E eu falei, eu tô indo pra Brasília de Atal. Quando eu botar o pé em Brasília, eu profetizo. Aquela comunidade vai ter que mudar o nome. E era, dizendo que era destruir o Adriano Gostou o Funk. E, quando eu cheguei lá, eu liguei pra ele. Eu estou em Brasília, eu quero falar contigo. Ele, não, 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 não. Falei, olha, aquele propósito que eu fiz com Deus, tá de pé. E, quando eu cheguei segunda-feira em casa, e eu abri a internet e vi, Comunidade Adriano Gostou o Funk. Aí, os caras, por que que tu mudou o nome? Falei, cara, eu conheci o Adriano. E o que ele faz é de Deus. Eu não posso meter a mão no que é de Deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Todo mundo já conhece o Adriano, mas a gente vai ver agora o clipe da Chichuê. Chichuê. Vamos achar a Chichuê, depois a gente fala sobre essa música. Veja só. E Chichuê, Chichuê, é uma dança tropical. Chichuê, Chichuê, é uma dança belida, polegar pra frente. Puto pelo pra trás. E Chichuê, Chichuê, é uma dança tropical. E Chichuê, Chichuê, é uma dança tropical. E golfe legal pra frente, cotovelo pra trás. Perna dobrada, os corpos pra dentro. E Chichuê, Chichuê, é uma dança tropical. Uma coisa que eu tava achando sensacional, e nessa viagem também ele estava com a gente. Qual o nome dele? Esqueci. Albert, que apareceu agora no vídeo. Rafael Sidney, irmã Vitória. E na época tinha DJ Su também. Isso, que acompanham ele pra performance de dança e tudo. Que estão contigo há... Mais de 10 anos. Vou falar, dificílimo ter esse acompanhamento, essa longevidade. Sim, sim, é verdade, é verdade mesmo. Estão junto contigo aí, essa galera. E hoje estão todos casados, papai. Como é que... E é interessante mesmo, eu lembro deles magrinho. Continua magrinho. A gente olhava. Eu lembrava que tinha um outro... Eu esqueci até o nome do outro cara. Cantava que tinha... Lembra? De Lacrae. O Serginho Lacrae. O famoso Marco Aurélio. Dança demais. Magrinho, tudo casado hoje com filho. Tudo casado. Filhote agora. Velho, né, irmão? É, rapaz. Você tá com quantos anos, Adriano? Tem certeza que tem que falar isso? Não, graças a Deus. Eu posso falar com toda felicidade. Eu tava vindo pra cá, minha esposa. Nem parece que tem 39 anos. Ah, tá lá também. 39 anos. 39. Sendo cuidado. Tu nasceu onde? Tu é natural do Rio? Sou do Rio, sou do Rio. Família cristã? Toda cristã. Meu pai é pastor. Eu tô lá com meu pai ajudando lá no... No louvor lá na igreja, lá. Faço parte da igreja de Nazarena há 36 anos. Caramba, cara. Junto com o nosso pastor Amadeu. Então tem história, não tem jeito. Pode bater aqui, meu irmão. Bater a casca é grossa aí. Deixa eu ir pra um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com o Adriano Gosto Funk. Eu volto já já. Tô de volta com o Adriano, vulgo, chuta que a laça. Tem isso muito, né? Olha, qual é o nome, chuta que a galera não vai lembrar por causa da música tão forte. Adriano, eu acho que eu não sei se eu consigo me memorar aqui, relembrar de alguma referência de alguém que faça um funk carioca, vamos dizer assim. Carioca mesmo, né? Sim, sim, sim. Um funk paulista, carioca como você. Tem outra... Tem. Tem mais gente fazendo? Claro, veio depois de você, vocês se comunicam. Como é que tá essa cena desse funk? Tem outra ideia, a gente tinha que dar o pontapé inicial. E graças a Deus, hoje, muita gente que queria fazer, mas tinha medo, esperando alguém colocar a cara e apanhar. Então hoje tem muita gente cantando funk. E outra, alguns funkeiros seculares, famosos, largaram tudo e hoje estão servindo a Jesus. Olha aí. Tomzão é um deles, MC Didô. É verdade, verdade. MC Didô. Didô, vê aqui, Didô. É um deles também. Pô, o Didô, ele tem letra e ele é bom de composição e tudo. É incrível, Didô, é verdade. Então Deus tá fazendo uma limpa, tá trazendo a galera. Graças a Deus por isso. E hoje o Ministério Gospel Funk tá crescendo cada vez mais. A gente tem uma aliança muito grande com a galera, um dando força pro outro. É igual quando acontecia, pô, não posso botar lugar. E eu ligava, falando, vai lá e segura esse evento. A gente mandando o evento um pro outro, ajudando um ao outro, porque a gente tem que levantar o nome de Jesus em primeiro lugar. E o Ministério Gospel Funk, ele é tão, às vezes, judiado que a gente precisa mostrar que é diferente. Não é só uma batida, tem letra, tem palavra e muito melhor, tem frutos. Muita gente se surpreendeu nesse tempo assim de... Porque, enfim, quando tu começa, irmão, é quebrando pedra mesmo, ou sempre mesmo e tudo, abrindo eventos e tudo mais. Mas quando tu entra, porque a pegada é animada. Que, às vezes, até um cantor que vem depois fala, cara, num show principal, por exemplo, fala, cara, a galera pulou tanto que quando entrar vai ficar fechado. Acontece de vez em quando situações assim, cara. Tipo, bota o Adriano no final. Já aconteceu de várias vezes. Deixa eu ir, bota ele depois de mim, porque depois dele é difícil animar a galera. A Jesuína lá na Penha é uma delas. Chegava lá cedinho. Não, 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 segura, Adriano, segura, Adriano. Aí chegava às nove horas, só cantava uma da manhã. Imagina. E o pessoal não saía, ficava até o final. Porque, não, se o Adriano cantar agora, o pessoal vai querer ir embora. Então segura. Então já passamos por isso já. Tem uma participação que eu quero mostrar pra vocês também. Show na Comunidade é um trecho do programa A Liga, que passava na Bandeirantes. Isso aí. Featuring Adriano. Dá só uma olhada. Você conhece a música dele? Canta aí uma pra mim. Você acha assim, evangelizar com música, é rezar duas vezes, é orar duas vezes? Eu acho mais válido você chegar com a música do que um papelzinho. Entra assim, sem nem perceber. Quando você vê se já tá... É bom que tá falando de Jesus na parada. Tá cantando o refrão lá. Eu já subia um luxo e uns elétricos, mas o que toca a música gosta, não. É, coisa linda. Se você tá feliz, já deixa a mão pro alto e dê um prazo de vitória ao Senhor. Vem, 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 vem. Vem, Rafael, vem, Rafael. Vem, 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 vem. Vem, Sidney, vem, Sidney. Vem, quadriano, gostam, fã, que vem pra cá, vem declarar que o Senhor é o meu pastor. Mas o Senhor é o meu pastor. Vem, na palminha da mão. Vem, 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 na palminha da mão. Leandro, eu não sei se era cristão ou não, mas eu vi que era um trileto. Tu já se apresentou em muito evento não cristão e não te colocaram. Como é que é, cara? Sim. Eu tava vindo pra cá... Tipo de funk mesmo, que seja, um baile funk. Tu vai lá mesmo, eu vou lá cantar esse troço. Eu tava vendo na internet ainda há pouco, eu vim pra cá, um cantor famoso que foi cantar num centro de umbanda, alguma coisa assim parecida. E eu falei, gente, vem cá, eu já cantei na feijoada da Beija-Flor de Nilópolis. Eu já abri show de sorriso maroto num rodeio. Falei, gente, não é o lugar que faz você, é você que vai fazer o lugar. É isso aí, ué. Um amigo meu fazia a parte da Beija-Flor, Adriano, quer ir lá cantar? Pô, vai lá cantar lá, abençoa o pessoal. Tá bom, por que horas e tal? Beleza. Eu não cheguei lá no início do evento pra cantar no final. Eu cheguei na hora pra cantar, cantei, abençoei, tchau, acabou. Então, você tem que ser luz, realmente, aonde precisa ter... Não adianta você ficar em quatro paredes e criticar quem tá lá fora pegando. O pessoal recebe bem isso, pô. Recebe? O Eduardo da Beija-Flor, o cara tá esperando o samba e tudo, e tu entra com chuta que é laço. Ainda bem que não fosse uma... Imagina eu cantando chuta que é loucura. Não, aí não entrava. Mas, como é que é? A galera curte, cara. Respeita, entende? E o mais engraçado é que, se fosse um funk normal, ela já ia botar a mão no joelho e até o chão. Quando vê que é um negócio de crente, a gente para pra ver. Ah, beleza. Não dança, a gente fica olhando. Já tá terminando o programa. Eu tava esquecendo de falar, você lançou no teu canal do YouTube uma música especial do Natal? Especial de Natal, da Adriano Goste Meu Funk. O pessoal já vai acessar lá, vai lá, e a Adriano Goste Meu Funk vai ver a nossa música nova. Como é que é? Um versinho dela, um versinho dela. A luz divina vem do céu. Não tem barba branca e nem se chama Noel. Sua chegada trouxe paz. Seu nome é Conselheiro e Príncipe da Paz. Rapaz, tá bom de beatbox, né, Regão? Obrigado. Valeu. Obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado aí, Carlos, também. Esse tio tchachá meu, meu Deus do céu. Só senhor na causa mesmo. Mas a gente já tá terminando o programa, já dá. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas no ar.